Comandante, o Barriga foi preso? O Sérginho Lapada, quem contou assim, papão? Vai pro ar uma matéria, aonde o Barriga foi preso. Óbvio, em Cuiabá é muito comum as pessoas terem apelido, né? Você se lembra a quantidade de passagens pela polícia? Que agora há pouco, o rapaz, Gabriel, aquele que resolveu fazer enfrentamento com a polícia e levou ao pior. 22 passagens, o senhor se lembra? Vamos diminuir um pouco. O Barriga já possui 11 passagens pela polícia. Eu queria, produção, que vocês colocassem o pop-up, só pra eu poder ouvir o pai de família, a minha amiga que tá almoçando, fazendo um aviãozinho. Né, mego velho? Volta pra casa mastigando. Agora há pouco, o rapaz que fez enfrentamento com a Rotam tinha 22 passagens. Dentre os crimes cometidos, um homicídio. Esse é um rapaz por apelido de Barriga. Uma abordagem da polícia, você vai acompanhar a matéria do Serginho. 11 passagens. Eu queria muito poder colocar no ar a tua opinião disso e de tudo mais. Comanda, play neles. Pop, várias passagens pela polícia, principalmente o 57. Quando desceu da viatura, que já desceu correndo, já sabe até o local. Calil, em Rondas e o rapaz recomandou a prisão. É, já tinha algumas informações que esse vulgo Barriga, né, ele tava pela região e ele é bem conhecido aí da nossa região aí, por fazer vários furtos, roubos, tráfico, entre outros crimes. Dentre ele tem 11 passagens. E estávamos em Ronda, pelo Novo Paraíso 2 ali, na Rua das Crianças mais especificamente. Encontramos ele e ao fazer a abordagem nele, ele ficou meio ressabiado, mas já sabíamos que ali haveria alguma coisa errada. Então, fizemos a abordagem, graças a Deus, e constatou aí o mandado de prisão em aberto pra ele. Dessousa, o rapaz é figurinha conhecida aí na polícia, né? Sim, o mesmo falou que faz uns 15 dias que saiu aí da prisão e não sabia dessa mandada de prisão em aberto pra ele. Várias passagens pela polícia, principalmente o 57, que é o roubo à mão armada. Sim, foi constatado aí 11 passagens. Isso que a polícia pegou, imagina o que ele se livrou, né? Tá aí, Pop, mais um trabalho realizado aí pelo GAP, tirando de circulação aí essa rapaziada que comete crime em Cuiabá e Varza Grande. E esse mandato aí? Não tem nada pra falar, não. É de faz tempo? Se eu soubesse, eu não tava aqui. Se fosse faz tempo, eu tinha saído correndo. Não usou torno brasileiro? Mas no fórum, lá e perguntam, não sei. Ah, machuchu, fica tranquilo. Só conversar com você dá uma boa. E esse mandato seu hoje? De que que é? Eu vim pra polícia aí, foi eles que prenderam eu, não foi eu não, eles que sabem. Você não sabia desse mandato, não? Não sabia, não. Foi pego de surpresa. Tá aí, Pop, foi um rapaz bastante alterado, bastante nervoso, mas com o GAP não tem jeito. Chegou, constatou, cadeia. Foi imagens e apoio técnico, Daniel Alves. Serginho Lapada. De olho para o programa do Pó. Boa, Serginho. Boa. Parabéns. Parabéns pelo enfrentamento. Retrospectiva. Sabe, lembra quando antigamente era videocassete? Você é novinho, você não pegou, né? Rebobina a fita. Primeira matéria. Gabriel. Fez o enfrentamento com a polícia. Trocou o tiro com a polícia. Que continua e levando a pior. E levou. Tinha 22 passagens. Dentre os crimes cometidos, matou uma pessoa. Agora é a vez de um rapaz que teria o apelido de Barriga. Onze passagens pela polícia e tinha o mandato de prisão em aberto. Alguém quer opinar? Alguém quer falar? Quero ouvir. Pois é, Pop. Aí puxa o menino de ontem que quer trabalhar. E o conselho não deixa. Lei. Não é o conselho, entendeu? Isso aí quebra. Onze passagens pela polícia e um mardiçoado desse ainda tá surto. E no veneno. Pronto pra pegar um pai de família e meter uma bala num pai de família trabalhador pra roubar um celular. Bom raciocínio. Isso é uma tristeza pra nós ver uma coisa dessa. Tristeza essa que é patrocinado pelas leis. O senhor tem a liberdade de opinar, tá? O senhor é só por respeito. A culpa não é do conselho tutelar. Nem de quem lá trabalha. Eles estão cumprindo e aplicando o que diz a lei. Culpa das leis que existem. O senhor lembrou muito bem. Ontem um garoto de 17 anos de idade foi impedido de trabalhar e a lei não permite que trabalhe. Principalmente após as 18 horas. E foi esse o enfrentamento que fizemos. O senhor fez bem em refrescar a memória da audiência. Alguém mais? Por favor, quero ouvir. O que muito me admira é a quantidade de passagem dele. Onze? Onze. O outro que morreu aí. Vinte e duas. Que graças a Deus. Vitória da polícia. Aham. O Churk aí. Isso. É Churk? Vinte e duas. Vinte e duas. Esse barriga aí. Onze passagens. Aham. E além de tudo, 15 dias que saiu da polícia. Da prisão. É isso aí. Tem conserto? Não, rapaz. Então. Que lei que é essa que solta bandido? Aí o senhor falou certo. Lei que é feita por deputado federal e senador. São essas as leis que existem no país. Quando você tiver a oportunidade de receber uma visita de alguns dos oito deputados federais ou dos três senadores do nosso estado, pode perguntar. Qual foi o enfrentamento para que bandido seja tratado como bandido? Qual foi a mudança de lei? Qual foi? Até aqui nenhuma. Primeira matéria. Vinte e duas passagens. E o rapaz, o Gabriel, matou um, hein? Onze passagens, quinze dias em liberdade, estava com mandado de prisão em aberto. Hein? Eu tenho mais alguém querendo opinar? Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Da minha opinião, a lei tem culpa também. É dela a culpa? Se a mãe bate, se a mãe educa, se a mãe põe de joelho, a mãe é carcigada. Como que vai educar? Dona? Ela cresce desse jeito aí mesmo. Aham, pois é. Faz tudo isso que está fazendo aí. Porque a lei impede da gente educar da nossa maneira. É isso aí. Porque da minha maneira, não chico nele. E tudo que não tem em casa, na rua tem. Saraivada nele. Bom, são onze horas e vinte e oito minutos daqui.